Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Silvia Said. É com alegria renovada que nos encontramos mais uma vez para o programa Evangelho e Vida. Abordar a temática da vida de Jesus, as lições do Mestre, trazendo-as à luz da doutrina espírita, é sempre uma oportunidade rica de aprendizado, uma oportunidade rica de fortalecermos o nosso processo de autoconhecimento, aumentando o nosso bem-estar, a nossa saúde psíquica, física, espiritual, emocional. E pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, saúdo a você, amigo ouvinte, a você, amiga ouvinte, que sintoniza com a rádio, com os pensamentos, com a ideia cristã e espírita e com os ideais de uma vida mais amorosa, mais fraterna e mais feliz. Hoje nós temos um tema muito interessante. Esse tema chega com uma pergunta. Uma pergunta importante. Podemos julgar as pessoas? Primeiro, podemos, podemos ou não podemos. O Evangelho traz uma passagem muito conhecida, que é a passagem da mulher adúltera. Aquela em que Jesus pergunta àqueles que rodeavam essa mulher prontos a apedrejá-la, dizendo a Jesus que Moisés, na lei, recomenda que a mulher fosse apedrejada. Jesus, então, sendo testado por toda essa comunidade ávida pela sua resposta, se seria coerente ou não com a lei mosaica, a qual ele mesmo disse não ter vindo destruir, destruir a lei, a lei divina. Jesus surpreende a todos, pedindo a eles que atirassem a primeira pedra, caso não tivessem pecados. Dessa maneira, primeiro começando pelos mais velhos, e assim consecutivamente, até que não houvesse mais ninguém ali, foram se retirando um a um. Essa passagem da mulher adúltera, ela é forte presença para reflexão em relação à questão do julgamento. Pois bem, o tema do programa é Podemos Julgar as Pessoas? O viés religioso, o viés espírita, cristão, traz a ideia do poder ou não poder fazer alguma coisa, porque o nosso comportamento deve estar alinhado com a proposta da religião em questão. Porém, a doutrina espírita conduz os seus adeptos de uma forma especialmente diferenciada nesse quesito. Nós professamos a chamada fé raciocinada. Dessa maneira, nós buscamos observar os ensinamentos, as escrituras, as mensagens dos nossos amigos espirituais, a compreensão dos ensinamentos de Jesus, que são a nossa principal referência religiosa, com um olhar lúcido, discernimento, com um olhar aberto, crítico, de forma a que possamos, cada qual, individualmente, construir os nossos próprios momentos de escolha, de acordo com como a nossa consciência decide fazer. Por isso, esse podemos não tem uma resposta absolutamente pronta, de acordo com o caso concreto, nós não obedecemos a uma prescrição, mas nós compreendemos essa prescrição pela via da razão e permitimos que ela envolva o nosso coração de maneira a sentirmos primeiramente em nós e, em consequência, na nossa relação com as pessoas, assim como nos faz a pergunta, que é o tema do programa. Então, se podemos ou não podemos julgar as pessoas, conduz ao profitente da doutrina espírita um estudo aprofundado, cauteloso e lúcido, aplicando o resultado desses estudos à sua própria realidade pessoal, pelo viés da razão e do sentimento e permitindo que tudo isso transborde na direção do outro, do próximo e das pessoas. Dessa maneira, vamos buscar aqui os esclarecimentos do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e no item 13, que é uma redação de Allan Kardec. Na nossa vida cotidiana, é muito comum o hábito de fazermos juízos. Parece que sentimos uma necessidade grande de expressar as nossas opiniões e qualificar as pessoas, a sua conduta, as suas opções, como boas ou ruins, certas ou erradas. E nos diferentes grupos sociais nos quais nós interagimos, parece que isso acontece de uma maneira quase que impulsiva, irresistível, inclusive de nos cobrarmos em ter que a todo instante manifestarmos a nossa apreciação em relação ao julgamento. Vemos que quanto mais julgamos, mais vamos diminuindo a nossa capacidade de observação. Isso faz com que, via de regra, essas apreciações e esses juízos de valor precipitados sejam, na grande maioria das vezes, infundados. Nós criamos uma fantasia na nossa cabeça. Cremos conhecer toda a história que fundamenta e que embasa a atitude daquela pessoa quando, em realidade, não conhecemos praticamente nada. Como espíritas, sabemos que somos herdeiros de nós mesmos, que temos aí as nossas vidas anteriores que influenciam decisivamente na nossa maneira de ser. Mas, ainda que considerássemos apenas a vida atual, uma única encarnação, não temos acesso à história de vida, de gestação, de nascimento, de desenvolvimento infantil, de escolaridade, de vida afetiva, de vida profissional, que compõe o mundo interno dessa pessoa a quem nós, tantas vezes, nos dirigimos na intenção de julgar sem observar e, além do julgamento, passamos a sentenciar. A observação pequena, quase inexistente, dá lugar a um julgamento forte, intransigente e, por que não, pensarmos nisso observando a nós mesmos. Será que temos conosco um olhar extremamente rígido, um olhar pessoal que nos exige a todo instante, através do perfeccionismo, por exemplo, que nos cobra uma conduta fraterna a 100%. Muitas vezes, nós, como espíritas, na intenção positiva de crescermos, evoluirmos, florescermos em sentimentos positivos e virtudes, erramos um pouco na mão e também diminuímos a nossa capacidade de auto-observação e passamos a nos cobrar, cobrar, nos exigir, e quando percebemos que não conseguimos dar conta de tantos intentos assim, nós também nos julgamos demais. Normalmente, quando somos muito incisivos em julgar as pessoas, devemos pensar que temos também nos julgado. O nosso olhar para nós mesmos tem sido pouco claro, não que ele tenha que ser permissivo, acomodado, porém, também não tão rígido, cruel, um olhar temperado, equilibrado, a observação primeiramente neutra, olhando a situação com os contornos, com as cores, com os tons que a própria realidade nos mostra, sem que acrescentemos comentários outros que são apenas provenientes das ideias fantasiosas da nossa mente, isso em relação ao nosso próprio auto-julgamento e, naturalmente, em relação ao julgamento que fazemos das pessoas. cabe então entendermos não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, nessa passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 37, em referência às advertências do Mestre Jesus. Percebemos, então, com muita clareza que esses ensinamentos nos reportam a amar ao próximo como a si mesmo. Existe uma relação direta, profunda, ampla, mas que normalmente não enxergamos com tanta clareza entre a maneira como nós nos relacionamos conosco e a maneira como nos relacionamos com as pessoas. Por isso, o quesito do julgamento, do podermos ou não julgar as pessoas, traz para nós, através do estudo do Espiritismo, do Evangelho, clareado pelas luzes da doutrina espírita, de um olhar para si, observador, neutro e cauteloso, sem apego em excesso, permissividade, mas também sem aversão, sem nos culpabilizarmos, tendo em vista que damos e nos comportamos aquilo que podemos dar, aquilo que nos é possível, cabível, de acordo com a nossa natureza evolutiva do momento. Esse é um ponto importante. O poder ou não poder julgar, no caso do Espírita consciente, é uma decisão que se toma na dinâmica da vida. se entendermos esse julgamento como algo que quer ser o próprio Deus, estar acima do bem e do mal, não compreender que o processo de escolhas do outro pertence única e exclusivamente ao outro. E muitas vezes, quando dedicamos um espaço muito grande da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos pensamentos e da nossa fala a tecermos continuadas apreciações sobre a vida alheia, é porque temos dedicado tempo exíguo à auto-observação, ao processo de autoconhecimento. quando conseguimos aos poucos irmos soltando, abrindo mão, deixando ir, nos libertando mesmo dessa necessidade quase que automática de nos ocuparmos da vida de terceiros, ainda que sejam afetos pessoas próximas ou mesmo que sejam pessoas distantes, como por exemplo pessoas famosas ou mesmo políticos, nossos administradores, nossos parlamentares, é importante e natural que tenhamos um olhar crítico, consciente, cidadão, um olhar participativo nessa rede que é o convívio social, familiar, o convívio dentro da nossa nação. Mas tanto melhor serão feitas essas críticas, quanto maior for primeiro a nossa capacidade de observação da realidade, primeiramente destituída dos nossos julgamentos, das nossas observações pessoais. Pensemos juntos, se ao julgarmos as pessoas, nós não temos todas as informações suficientes relativas àquela situação, porque não temos acesso à história pessoal dessa pessoa. Da mesma maneira, nós, enquanto julgadores, temos também uma história pessoal. Temos crenças, valores, sentimentos, emoções vividas, relações construídas. Todas essas experiências pregressas dão o tom de quem somos hoje. então, a nossa fala julgadora, em grande parte das vezes, está muito mais impregnada de nós mesmos, do que propriamente da realidade que intentamos analisar, do que propriamente do cuidado, do pretenso cuidado e zelo que estamos querendo ter com o objeto julgado. é importante que clareemos o nosso olhar para essa questão, nos aproximando assim da mensagem de Jesus. Podemos ir soltando esse hábito de fazer juízos e expressar opiniões, ampliando a capacidade primeiro de auto-observação. Claro que nós precisamos nos conhecer primeiro, fazer introspecção, reflexão e temos aí a nossa disposição inúmeras ferramentas importantes nesse processo. A psicoterapia é uma delas, a meditação é outra muito importante, elas nos ajudam a perceber quando estamos pensando muito e sentindo pouco, quando estamos julgando muito e observando pouco e vão não nos permitindo encontrar esse caminho do meio e nesse caminho do meio as nossas observações sobre o alheio, sobre sua vida, suas escolhas, suas disposições, vão sendo impregnadas de utilidade, vão sendo de fato importantes para agregar a qualidade da vida daquele que interage conosco e que suscita de nossa parte uma certa curiosidade, um certo interesse, se há desejo real de auxílio e de ajuda, é cabível que além da observação, possamos então manifestar uma espécie de opinião e até de juízo de valor, vestindo as nossas palavras de acordo com a relação honesta, fraterna, amigável, gentil, com a relação bem intencionada. É importante também que percebamos os sentimentos, as emoções, como o nosso corpo trabalha, como ele se comunica quando nós ouvimos uma crítica e que além do julgamento ouvimos até uma sentença. O processo de auto observação, quando estamos do outro lado, quando somos o objeto de julgamento, traz para nós um material rico e importante para permear o nosso processo de comportamento em relação ao julgarmos o alheio. Falamos aqui de observação, de autoanálise, de autopercepção, falamos da psicoterapia e da meditação e permeando tudo isso a nossa referência maior para que possamos descobrir as leis divinas inscritas na nossa consciência, plantadas no nosso coração, que é o evangelho do Cristo, o amor em plenitude. Nesse sentido, para que nós possamos desenvolvê-lo cada vez mais, ou seja, cultivá-lo, é importante que além de outras coisas, nós tentemos regular essa espécie de desejo incontrolável que muitos de nós temos nesse processo de julgamento. Será que temos tido um desejo muito grande de ensinar aos outros? Temos nos colocado na postura de sempre um professor que tem o conhecimento das coisas, que sabe o que deve ser feito, que pontua como não deve ser feito? O quanto temos a necessidade de especular, de descobrir, de perguntar numa curiosidade vazia apenas para que tenhamos a informação e possamos enfim dar o nosso parecer, como se fôssemos de fato juízes da situação. Podemos observar se temos tido um desejo inquietante de problematizar a vida alheia, dando uma amplitude e um tamanho muito maior do que a própria situação às vezes tão corriqueira tem no nosso dia a dia. Observemos se todos esses pensamentos têm ocupado espaços em demasia na nossa mente, afastando-nos então de nós mesmos, da nossa própria realidade pessoal. O ideal então é que busquemos fazer uma espécie de avaliação calma, de autoavaliação calma. E se quisermos abrir mão dessa expressão avaliação, autoavaliação, porque talvez ela já nos conduza à questão do julgamento, troquemos então por auto percepção. Nos percebamos. Podemos primeiro nos indagar em relação à intenção. Qual é a nossa intenção quando sentimos o desejo premente de nos manifestar em relação à postura alheia com determinado julgamento? Antes de proferirmos qualquer palavra, primeiro fazemos uma elaboração mental. Então, as palavras primeiro assumem uma posição no campo do pensamento. Se estivermos menos acelerados, menos impetuosos e menos reativos, teremos condições de identificar primeiro no campo dos nossos pensamentos. Aí, então, a par com os pensamentos, poderemos perceber qual é a intenção que se encontra por trás daquele juízo de valor. A partir da observação da intenção, então, verificando que seja, de fato, pura de coração, não impregnada de um desejo até mórbido de fazer com que a pessoa sofra ainda mais do que ela já está sofrendo ou de humilhá-la apontando seus erros, lembrando-nos daquela música que cantávamos na Mocidade Espírita, quando eu aponto um dedo para o vizinho, tenho três voltados para mim. Avaliar a intenção ainda no campo dos pensamentos é tarefa que só conseguiremos se desacelerarmos um pouco mais e se ampliarmos a nossa capacidade de auto-observação. Se eu tiver dúvidas quanto à intenção, então, terei tempo suficiente para não manifestar esses pensamentos através das minhas palavras ou ainda para trocar as palavras e aperfeiçoar a intenção. Aperfeiçoar a intenção é torná-la mais alinhada com a minha essência, com a minha natureza espiritual, trazendo o sentido de empatia e quem sabe até, dependendo da situação, de alteridade e de compaixão por esse próximo. É importante, então, que nos demos espaço para aceitar que pensamentos possam estar equivocados, distorcidos e observar também com que frequência eles se manifestam. É importante, então, darmos lugar à nossa harmonia interna, à nossa sensibilidade e, antes de exprimir nossas opiniões e julgamentos, trazermos-nos para o recôndito do ser, para um contato próximo com o que pensamos, como dissemos, e também com o como nos sentimos naquela situação. Se o desejo for apenas ensinar, demonstrar que sabemos mais, o que poderíamos fazer melhor, talvez, seja prudente abrirmos mão dessa manifestação. E se não tivermos condições de acolher essa pessoa, que minimamente sejamos neutros e imitamos na sua direção um pensamento de positividade, de desejo genuíno de bem, de que acerte e de que seja feliz. Julguemos menos, observemos mais, julguemos menos, silenciemos mais, julguemos menos, amemos mais. Gratidão, muita paz e até o próximo programa Evangelho e Vida. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. Evangelho e Vida. Evangelho e Vida.